Olá meus queridos, estamos aqui de volta para mais um vídeo, eu quero comentar um pouco né, sobre as críticas ao Diablo 4, feitas pelos jogadores, que o jogo recebeu notas bem baixas no Metacritic né, muitos jogadores estão criticando bastante o game, e eu quero falar também de alguns problemas né, e o maior problema que eu acho que eu estou vendo no Diablo 4 né, já estou com mais de 100 horas de jogo aí, estou chegando no level 70 ainda né, mas tem muita gente mais à frente de mim, só que já dá para ver muitos desses problemas do jogo, e algumas decisões de design do game mesmo que não funcionaram muito bem, isso é uma crítica realmente relevante, claro que eu vou falar um pouco mais, mas para mim não é o suficiente para o jogo ter a nota 50 e os jogadores dar a nota 3 para o jogo, mas são 100 pontos negativos tá, e especialmente que acontece óbvio que lá para o final do jogo né, como eu disse estou com mais de 100 horas de game, mas vamos falar disso aqui né, só lembrando aí, se você quiser participar, para poder ganhar um Playstation 5, acessa o primeiro link que está aí na descrição, e não esqueça de conferir a nossa box lá de Eldering, que vem vários produtos e uma caixa só, inclusive uma action figure da Malenia, blusa sobre a Malenia, um tema sobre a Malenia de Eldering, o primeiro link que está aí também para vocês. Então né, os jogadores deram ali no PC 52 de nota, nos outros consoles aumenta um pouquinho, mas ainda assim né, notas baixas aí para o game, em relação ao que foi dado pela crítica ali, que foi né, entre 87 e 90, e eu achei sim, as críticas relacionadas aos pontos negativos aqui, muitas são verdadeiras de fato né, mas a nota aqui ficou muito desproporcional, sei lá, o cara criticou um ponto X do jogo e deu um para o jogo, não é assim, e isso aqui soa muito parecido com as notas de Resident Evil 4, que para mim foram totalmente discrepantes com a qualidade do jogo né, em muitos casos o Metacritic é interessante como forma de protesto né, a nota dos fãs, mas muitas vezes a galera perde muita mão, mas enfim, o que a galera está reclamando são alguns pontos específicos do jogo, que eu vou reclamar aqui também né, e que vai se juntar com o grande problema do jogo para mim, primeiro problema do jogo, menos aí impactante, mas que ainda se incomoda, qualidade de vida, o jogo tem uma qualidade de vida muito, muito ruim, em questão primeiro, de inventário, tudo bem, dividir os inventáriozinho ali em abinha né, dar uma organizada com itens de quests e tal, só que ainda assim é horrível, por exemplo, você pode organizar os itens do inventário, mas ele organiza só de uma forma, que é por tipo, eu adoraria poder clicar ali, poder organizar, primeiro apareceu os lendários, depois aparece os itens de tire mais baixa, mas não, ele organiza por tipo, mistura lendário, com item amarelo, muitas vezes a cor é um pouco parecida, eu acabo vendendo, já sacrifiquei lendário sem querer, porque ele mistura, eu não consigo separar, eu tenho que separar manualmente, é uma qualidade de vida horrível né, o baú por exemplo, tem poucos slots, eu acho que são 4 slots, você pode ter no baú, ele enche muito rápido, e a mesma forma, você não consegue ter um filtro, você só pode filtrar pelo que o jogo quer, que é por tipo, peitoral, braços, pernas, enfim, isso é horrível, outro grande problema é você não poder ter um filtro de, sei lá, uma busca, de você poder buscar pelo efeito do lendário, que eu acho que deveria ser uma adição muito boa pro jogo, eu já me vi montando os builds, e passando o mouse por cima de cada lendáriozinho ali, lendo o efeito, pra ver se eu tinha o efeito pra montar a minha build né, e, isso aqui é só um dos problemas, a gente tem outros problemas, como por exemplo, o jogo tem um mapa aberto, e tem eventos que acontecem no jogo, e principalmente eventos late game, como as Helltides, que você faz late game, eu vou trazer um guia completo sobre late game aqui, acho que amanhã, é, aparece eventualmente chefes de mapa, tem um outro negócio que você faz lá, que dá 3 baús por exemplo, e nada disso é notificado de uma forma visual boa pro jogador, você tem que abrir o mapa e tá constantemente olhando, você não tem um contador de quando essas coisas acontecem, então você fica muito perdido, às vezes você vai lembrar de abrir o mapa e a Helltide já tá faltando 40 minutos pra acabar, ela dura uma hora, tu perdeu 20 minutos em Helltide, por exemplo, então são coisas de qualidade de vida, as implementações bem fáceis da brisa de colocar, mas que é horrível, cara, você ficou muito ruim a qualidade de vida em geral do jogo, e os mecanismos ali pra te dar uma facilidade, né, o segundo grande problema de Diablo 4, cavalo, o cavalo é uma das coisas mais horripilantes desse jogo, ele é extremamente útil, claro, porque o mapa é bem grande, e ele tem uma ótima velocidade pra você explorar, entretanto o controle do cavalo é extremamente problemático, eles precisam arrumar isso, o cavalo se engaja, que você às vezes pede pra acelerar, ele não acelera, enfim, é extremamente bugado o cavalo, assim, e tem, por exemplo, os trechos que você precisa pular com o personagem, né, que é um pulo automático, e pra você fazer isso você tem que descer do cavalo e pular, e sempre que você desce do cavalo, o cavalo tem um cooldown de 3, 4 segundos ali, então você ainda tem que descer, dá preguiça às vezes de descer do cavalo, descer e subir de novo no cavalo, às vezes, por exemplo, quando eu tô fazendo as Helltides ali, né, que são os eventos late game, e você anda muito a cavalo pelo mapa, mas você tem que ficar matando os monstros ali, né, às vezes eu prefiro fazer um negócio andando, porque, só de eu ficar descendo, subindo o cavalo e ficar esperando o cooldown do cavalo, me dá preguiça de ficar alternando entre o cavalo, e às vezes eu faço as Helltides andando, que simplesmente eu vou derrotando os bichos ali, sem precisar do cavalo, então o cavalo precisa de uma melhoria, né, se você é derrubado do cavalo, por exemplo, é um cooldown de 30 segundos, eu acho bem exagerado também, o cavalo controle da montaria é péssimo, é péssimo, eles precisam melhorar isso daí, tá? Mas, beleza, né, eu acho que esses daí são dois problemas um pouco menos importantes, assim, que dá pra relevar de certa forma, mas que, óbvio, precisam ser melhorados, entretanto, tem um grande problema do game, que muitos estão reclamando, e eu estou começando a sentir agora também, né, mas você sente bem mais ainda, quanto mais level alto você vai ficando, que é a escala de level. Eu ainda não tenho uma opinião 100% formada sobre a escala de level, tá? Mas eu estou começando a sentir em alguns pontos, um efeito meio negativo dela, que é aquele efeito de recompensa, sabe? Quando você upa um level, você sente que realmente ficou mais forte? Então, você começa a não sentir isso bem mais pro endgame do jogo. Alguns curtem esse sistema, entretanto, a maioria está criticando bastante ele, tá? Por quê? Como é que funciona? Basicamente, o jogo, ele escala com o seu personagem. Ou seja, se você está level 90, os inimigos do mapa vão estar level 90. Então, você nunca tem esse sentimento de que você está ficando mais forte no game. Você upa o level 90, os bichos também uparam com você. Então, você, em nenhum momento, você fica, tipo, nossa, estou bem overlevel, estou muito forte, preciso buscar um desafio maior pra mim. No Diablo 3, por exemplo, em outros RPGs, você geralmente tem isso. Você tem uma tier maior, no Diablo 3, até 16, por exemplo. E você ia superando esses desafios manualmente. Você sentia que era você que estava meio que no controle. Aqui você não tem muito controle disso e os inimigos ficam mais fortes, né? E aí, vem com um outro problema do game, que é o reset de build. Quando você reseta a sua build, ou você muda a sua build, e ela acaba não ficando boa, ela fica mais fraca com a sua build anterior, e você já trocou os itens, você já trocou, por exemplo, os efeitos dos itens. Ou você, sei lá, deletou um item errado ali, e você ficou mais fraco. E aí, você precisa recuperar a sua build. Você simplesmente se ferra muito. Porque os inimigos vão estar no seu level, mas você vai estar fraco em equipamento. Você vai sofrer para os inimigos do jogo. E aí, acaba que acontece um efeito aqui, que é o seguinte. Os jogadores mais fracos acabam upando, ajudando os jogadores mais fortes. Porque quando você entra numa party, por exemplo, você está level 90 e o outro jogador está level 70. Os inimigos vão ficar level 70 para aquele jogador e 90 para você. Mesmo na party, é muito estranho, né? E aí, você pede para o seu amigo levar mais baixo, matar os bichos para você. Ele vai estar bem mais tranquilo de derrotar aqueles monstros. E você vai pegando os drops e tentando recuperar o tempo perdido aí. E assim que funciona, né? Claro, você pode diminuir a dificuldade do mundo. Se você mudar para o Tier 3, por exemplo, você consegue fazer as Helltides, né? A Helltide é a principal forma, por enquanto, de você pegar lendários. Então, você vai conseguir fazer meio que as Helltides, porque no escalonamento de nível 3, o jogo só vai até level 70. Só que as Helltides, no nível 3 de mundo, elas só vão dropar lendários normais, sagrados. Os lendários mais fortes, que são os ancestrais, eles só dropam no mundo de Tier 4. E se você for para o mundo de Tier 4, os bichos vão estar o seu level. Ou seja, você sempre vai precisar de alguém que pelo menos fique no Tier 4, um level 70, por exemplo, 68, que aguente já o Tier 4. Para ele limpar os bichos para você no Helltide e você pegar os lendários, velho. Pegar os fragmentos e pegar os baús para pegar lendários. Então, assim, é um negócio muito na contramão. Então, a escala te persegue pelo jogo inteiro. Não importa se você diminuir a dificuldade ou aumentar. Você não vai conseguir upar propriamente o seu personagem, principalmente se você resetou a build de alguma forma. Então, ficou um pouco torta isso daí, né? Ficou um pouco bugado até. Dependendo, você pode bugar o seu personagem. Ainda mais, se você não tiver amigos para te ajudar, você vai ficar muito demorado para você conseguir recuperar o prejuízo. A única forma que escalona isso de uma forma normal são os sigilos, que eles funcionam como os Rifts do Diablo 3. Que eles têm um level, né? Eles têm Tears. E se você fizer Tears mais baixo, ele vai ter níveis, né? Então, você consegue fazer. Só que os Rifts são para você upar o sigilo, né? São para você upar os glifos. Você quase não ganha lendário aqui. Então, não é uma forma muito otimizada aí se você tiver algum problema com builds, né? Então, esse aqui é um grande problema do jogo, né? Você não tem esse sentimento de que você ficou mais forte porque os inimigos estão sempre upando com você. Então, você nunca está mais forte que eles. E ainda tem essa questão do bug. Então, é algo que ficou mal implementado. Alguns podem gostar porque, pô, é um escalonamento. O jogo está acompanhando a dificuldade aqui comigo. Mas você não tem aquele controle ao mesmo tempo, né? E esse aqui é a principal grande reclamação de muitos jogadores aí, tá? Mas, assim, né? Pô, isso aqui torna o Diablo um jogo nota 1, um jogo nota 2. De maneira nenhuma. O jogo é muito bom. É muito legal. Ainda mais se você for um jogador mais casual aí. Se você não for um cara extremamente radical. Olha, mano, você vai acordar pensando no joguinho. Você vai dormir pensando no joguinho. Você vai se divertir bastante. Estou me divertindo bastante. Estou gostando do jogo. Mas, sim, esses são os problemas que os jogadores estão relatando. É apenas isso que eu quero falar aqui. Eu acho que com as seasons, o jogo avançando. A Blizzard talvez vá melhorando esses pequenos problemas. Vai ouvindo a comunidade. Mas, sim, eles têm e são bem ali visíveis, de certa forma, tá? Mas é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.